Muitos associam direito ao salário justo, direito ao descanso do trabalhador, do operário, de não ser explorado, de não ser oprimido por um patrão. Todas essas falas, quando se fala de igreja católica, comumente nós associamos à nossa moderna doutrina social da igreja e, com efeito, ao Papa Leão XIII, o precursor desta doutrina. Mas será que é isso mesmo? No vídeo de hoje, voltaremos para os tempos patrísticos, o qual iremos recordar um santo doutor da igreja que, milhares de anos antes do advento da Revolução Industrial, falou, pregou a doutrina social da igreja. São João Boca de Ouro ou São João Crisóstomo. Ouro ou São João Crisóstomo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos, uma grande alegria agora gravar um vídeo de um tema que eu gostaria de ter falado há muito tempo, certo? Bom, como vocês sabem, eu tenho um vídeo dedicado a Heron Novarum aqui no canal. Mas a abordagem que eu fazia na época era um tanto quanto exigente. Por quê? Porque eu lia o documento na íntegra. Para todos. Deu certo com a Humana Evitae. Deu certo com a Pastor Eternos. O problema é que a Heron Novarum é uma encíclica muito longa para isso. E, infelizmente, eu não consegui dar continuidade àquele vídeo. Mas eu pretendo, pretendo. Só que eu vou ter uma abordagem um tanto quanto diferente. Eu farei como eu fiz com a Sacra do Santo Concilio. Ou Contilio, tanto faz. Eu apenas expliquei o documento. Expliquei o documento. O que o documento dizia. Resumi capítulos. E pretendo fazer isso com a Heron Novarum também. E sobre todo o ensino da doutrina social. Só que eu percebi o seguinte. Como que eu começaria a falar da doutrina social da igreja sem ter uma base para isso? Porque parece, para muitos, que sua Santidade Leão XIII tirou a doutrina social da igreja da cartola. Tudo bem que a igreja sempre teve caridade para com os pobres. Isso é óbvio. Mas tirou da cartola o direito de sindicato. O direito de não sei o que. Dos trabalhadores. Os trabalhadores serem explorados. Esses termos, vamos dizer assim. Lógico. Evidentemente que Leão XIII era um homem brilhante. Um dos maiores teólogos da história da igreja. E ele bebeu, sim, de fontes históricas. Não só dos filósofos de seu tempo. Mas também da própria igreja. Certo? Por isso que nós vamos falar de São João Crisóstomo hoje. Um autor patrístico. Porque eu quero iniciar uma série para falar sobre a doutrina social da igreja. Tudo está convergendo para a forma como a igreja pensa. Como a igreja enxerga. E gostaria que muitos se desarmassem de seus preconceitos. Se vocês têm fé na igreja, saibam que a igreja não tem partidos. Ela é de Deus. Certos termos. Por exemplo. Você sabia que a igreja é favorável ao direito de sindicato? Reunovaram. Ou em algumas circunstâncias. Dependendo. Até greve. Até greve. Pois então. Por quê? Porque a igreja preza pela dignidade da pessoa humana. E acima de tudo. Ela enxerga os pobres. Enxerga nos pobres. Deus. A salvação. Uma pessoa de barriga vazia não consegue ser estudada. Ser evangelizada. Um pai de família que precisa se preocupar com o sustento da sua casa. Dificilmente ele vai olhar os olhos para o alto. É uma questão séria isso daí. Então por isso que a igreja se preocupa com caridade. E não é diferente com relação aos operários. Vamos voltar no tempo então para os nossos períodos patrísticos. E falar de um homem brilhante. 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 Só pelo nome dele vocês já percebem. João Crisóstomo. Por que ele tem esse nome? Bom. João obviamente é o nome dele. Mas Crisóstomo tem um termo grego. Tomo geralmente é fala. É boca. O Crisós vem do grego. Significa ouro. Boca de ouro. Devido a sua eloquência e as suas homilias brilhantes. Brilhantes. É um homem assim excepcional. Não entrarei em delongas sobre sua biografia. Sobre quem foi João Crisóstomo. Não é o foco do vídeo falar da vida do santo. Mas sim dos seus apontamentos em seus escritos. Que nós temos acesso hoje. Em que ele fala. E defende teses que hoje a nossa doutrina social defende. Claro que ele não vai usar os termos doutrina social da igreja. Marxismo. Comunismo. Sindicato. Porque isso não existia na época dele. Não sejamos ingênuos. Mas. Do apoio ao trabalhador. Contra a opressão. Da dignidade do trabalhador. Isso ele vai falar. E vocês verão. Mas certo. Quem então foi São João Crisóstomo? São João Crisóstomo. Foi o arcebispo de Constantinopla. E um dos mais extraordinários autores patrísticos do cristianismo primitivo. Só para você ter uma noção. Quando ele viveu. Ele nasceu em 347 em Antioquia. E morreu em 407. Ou seja. Ele pegou a época pós-concílio de Niceia. Pós-Constantino. Certo? Então. Por essa questão. Ele teve que evangelizar uma. Uma Constantinopla. Tomada por heresias. Porque naquela época foi uma época cheia de heresias. E. Devido ao. Inclusive ele recebeu esse título. Crisóstomo. Boca de Ouro. Porque ele era eloquente. Eloquente. E suas humilhas são brilhantes. Eu. Falo para vocês. Para esse vídeo. Eu tive que ler. Algumas de suas humilhas. Porque eu não li todas. Por falta de tempo. Mas eu li algumas. Algumas humilhas. E alguns comentários. Algumas cartas que ele escreveu. Extraordinário. A riqueza desses textos. Deveria ser muito mais acessível. Infelizmente não são todos os que tem essa chance. Mas a internet está aí. Se conseguirem encontrar. Leiam. Deem essa chance. Porque é muito bom. Bom. Dado uma pequena introdução. Comecemos. Na primeira obra patrística dele. Eu peguei o do volume da Paulus. Não sei ler grego para ler os originais. Onde ele vai tratar sobre. A incompreensibilidade de Deus. A providência de Deus. E escreve cartas a Olímpia. Nos atentemos. Na quinta humilha. Nesta quinta humilha. Ele fala sobre. A pobreza espiritual. Que pobreza espiritual é essa? Você quer dizer. Ser despojado de Deus. Evidentemente que as fontes estarão aqui embaixo. Os trechos em específico. Quanto a isso. Fiquem tranquilos. Mas ele fala de ser despojado. Das coisas mundanas. De ser voltado para Deus. Sem o farisaísmo. Sem o apego às riquezas. E às honrarias. Na carta oitava. Ou melhor. A carta número oito. Aos Olímpios. Ele. Fala sobre a pobreza física. E a justiça da alma. E a justiça de Deus. No caso. Valendo-se da pobreza. No caso de Jó. Ele faz uma análise. Belíssima. Do caso de Jó. Sobre a. Pobreza que Jó. Foi obrigado a passar. E a justiça de Deus. Que foi justo com Jó depois. E que a justiça de Deus. Não falha. Mas você precisa se humilhar para isso. Ou aceitar a humilhação. Na carta de número dez. Aos Olímpios. Ele vai nos dizer. Olha. O homem é tão genial. Que ele fala sobre a tristeza de espírito. Se vocês. Derem uma pincelada. Nessas palavras. Vocês viram ali a depressão. Tristeza de espírito. Pobreza. Ele fala da tristeza de espírito. E depois ele conclui sobre. Dedicar-se aos pequenos. Para saciar. Os pobres. Olhar com bondade. Aos pequenos e aos pobres. Na carta catorze. Ele. Irá nos falar. Sobre o desapego. Aos bens materiais. De novo. Isso aí. Qualquer cristão. Deveria seguir. Ser desapegado. Aos bens materiais. Saber que. Como diga São Leão Magno. Não vos detenham. Aos bens deste mundo. Porque. Os do céu. Os aguardam. Então. Não. Não. Não devamos nos apegar. A este mundo. Que este mundo irá passar. Na carta. Dezoito. Ou a décima oitava carta. Ele escreve. A olímpia. Que estava passando por um momento de doença. Doença. Um momento de crise sanitária. E ele fala sobre. Ajudar-se. Mutuamente. Em meio a doença. Ir em ajuda aos doentes. Ir em ajuda aos desfavorecidos. Ir em ajuda. A. Aqueles que sofrem. Percebam. A introdução. Que eu estou falando. Sobre os pobres. Mas vocês devem estar falando. Mas cadê a doutrina social aqui? Calma. Calma. A doutrina social fala disso. A dignidade dos pobres. Em uma parte. Claro que fala. Mas nós vamos falar dos trabalhadores. Calma. Vamos para outra obra patrística. Os comentários de São João. A carta de São Paulo. Toma um aos romanos. Ele vai nos dizer. A oração do pobre. Possui. Mais poder espiritual. Isto. Na quarta. Na quarta homilia. Que ele faz. Em torno da carta. De São Paulo aos romanos. Onde ele fala da imoralidade. Da carne. E coisas afins. Por que a oração do pobre. Possui mais poder espiritual. Mas. Prazer espiritual. Ele usa esse termo também. Por que? Porque. O rico. Ele está apegado. As coisas mundanas. Ele não está apegado. A Deus. Então. O rico. Ele reza. 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 Ele pode rezar. 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 Mas ele fica apegado. As coisas. Deste mundo. Não a Deus. Mesmo a simples oração. De um pobre. Tem mais poder espiritual. E isso é provado. Empiricamente. Vejam. Aonde o cristianismo. Tem mais força. Ou pelo menos o catolicismo. Que é a religião. Que prega. Cruz. Nas nações mais pobres. Nas nações mais pobres. Você vê a beleza do catolicismo. Não que em nações ricas. Não há. Catolicismo forte. Como no caso a Polônia. A Polônia não é um país rico. Poxa. Se você vai comparar a Polônia. Com uma. Sei lá. Uma Nigéria da vida. Não. Essa comparação. É chula. Meu querido. A Polônia. É um país rico. Mas. A questão aqui. É o seguinte. É o desapego. Dos bens materiais. E dos prazeres. Deste mundo. Um pobre. Tem uma oração. Muito mais elevada. A Deus. E aí. Ele faz nos lembrar. Usando São Paulo. Aos Romanos. Aquela parábola. Que Jesus conta. Do fariseu. E do publicano. Publicano. Era um pecador público. Fariseu. É uma pessoa. Completamente. Diferente. Tinha privilégios sociais. Roupas melhores. O problema. Não são roupas. A roupa. Pela roupa. Mas o problema. É a avareza. O problema. É o egoísmo. É soberba. Na quinta. Homilia. De novo. Referindo-se. Aos Romanos. Porque ele também. Se refere a outras cartas. Ele vai nos falar. Sobre. As obras. Em que consiste. As obras. Lembre-se. Que a carta aos Romanos. Dá a entender. E ela é muito utilizada. Pelos protestantes. Pela fé. Mas aqui ele explica. Sobre o que são as obras. Sobre a justificação. As obras. Ele fala. Que é a fé. Pela caridade. Olha que bonito. Depois vamos para. A trigésima homilia. Já dessa vez. A carta aos Efésios. Então. Ele faz várias homilias. Só sobre a carta aos Efésios. E nós vamos para a trigésima. Onde ele vai falar sobre a. Pobreza. Servir. Deus. Veio. Aos pobres. Se fez pobre. E veio servir aos pobres. Feito. Ele veio aos pobres. Serviu aos pobres. Eu vim para servir. Servir. Servir aos pobres. E. O. São João Crisóstomo. Vai falar também. Sobre o papel do diácono. Na caridade. Que hoje. É um dos. Três ofícios do diácono. É palavra. Administração de sacramentos. No caso. Batismo. É. Ezequias. E. A caridade. Que é o principal. Dos diáconos. Ser o braço. Da caridade. Na trigésima. Primeira. Homilia. Ele também. Vai falar sobre. O cuidado. Com o inferno. Tá. Sermos pobres. Porque. O inferno. Ele é. Tentador. Para quem. É avarento. Agora. Já mudando. Mudando. A carta. Não é. A carta. Aos. Efésios. É. É. Outra. É. 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 Outra. Outro autor. Autor não. Outra comunidade. Ah. Perdão gente. Essa. Trígia. Essa. Segunda. Homilia. Me desculpem. É. É. Do tomo. É. Do tomo 1. Essas outras. Estavam certos. Essas outras duas. Que eu falei. Eram os efésios. Essa. Em específico. É que. Eu. Eu me confundi. Essa. Ainda é do. É do. Primeiro volume. De São João Crisóstomo. E de uma maneira muito bonita. No caso aqui. Ele vai falar dos efésios. Ainda são os efésios. Só que é o outro volume. É o primeiro. Não o segundo. Ele fala aqui. Sobre. É não. Oh meu Deus. Eu estou confundindo as coisas. Não. Aqui ainda é o volume 1. Eu tomo 1. Carta aos romanos. Depois. Aos gálatas. E aos efésios. Pula dos romanos para os gálatas. Estou ficando louco. Meu Deus. Mas enfim. Com relação aos efésios. Sobre. Na segunda homilia. Sobre a questão. Do amor ao trabalho. Então as outras duas foram aos gálatas. Agora. Porque agora. Foram comentários aos gálatas. E agora sim. Nós estamos falando a humilhar os efésios. No caso. Baseado nos efésios. Aqui ele vai falar sobre. O amor. Ao trabalho. Né. Trabalhar. O pobre. Ter amor ao trabalho. E trabalhar. E com efeito. Ele fala que o pobre. Não é mais induzido. Ao roubo. Pelo contrário. O pobre geralmente foge do roubo. Essa é a conclusão que ele chega. Nessa homilia. De forma belíssima. Isso é um preconceito. Que muitas pessoas tem. Com relação aos mais pobres. Que os mais pobres. Levam ao roubo. Ser pobre. Mas não é isso. Ele fala. Não. A pobreza. Ele dá mais valor ao trabalho. Ao suor. Desde que é alinhado. Aos valores de Cristo. Agora sim. Vamos para o segundo volume. Da Patrística. Que é o. Que ele faz comentário. Aos coríntios. Sobre os coríntios. Agora nós vamos entrar. De fato. Não que ele não falasse antes. Mas falasse. Ele fala direto. Questão dos trabalhos. Sobre o salário. Na oitava homilia. Ele fala. Seguinte. Cada um. Vai plantar. Conforme. O seu esforço. Mas não para ser uma cobiça. Mas porque Deus. É justo. Faz aquele paralelo com o apocalipse. Deus premia um. Conforme. Premia um. Conforme as suas. Obras. Conforme as obras. Ele faz esse paralelo com o trabalho. Com o salário. Então. O trabalhador precisa receber. De forma justa. Proporcional. A aquilo. Que ele. Trabalhou. É essa conclusão que ele chega. Isso na oitava homilia. E é muito bonito. Porque essa comparação. Nos coloca a refletir. Receber o justo. Receber o justo pagamento. Conforme. O seu esforço. O justo. Nem menos. Nem mais. O justo. O que é necessário. Porque. Ele também deixa claro. Nas suas homilias. Que nós não podemos. Nós não podemos. Se vangloriar. Nós não podemos. Nos dar as riquezas. Nós não podemos. Nos vangloriar. No caso. Corrigindo o pronome. Nós não podemos. Sermos soberbos. Nos assoberbar. Nos dar. As vontades do mundo. A avareza. Então. Por isso que é o justo. Nem menos. Porque seria opressão. Nem mais. Por que? Porque a pessoa. Precisa receber. O que é devido. Na nona homilia. Isso. A primeira. Coríntios. Ele vai nos falar. Sobre. As obras da fé. Tal qual o salário. É até curioso. Porque ele faz a seguinte comparação. Ele fala. A fé. Precisa ser a mesma. Todos temos a mesma fé. Em Deus. Ele fala isso. Todos temos a mesma fé. E devemos ter a mesma fé. Ele fala. A fé é igual. O que que muda? As obras. Da caridade. Então. Assim como uma pessoa. É contratada. Para trabalhar. Para um patrão. Na mesma empresa. O que é que vai mudar? O que ela vai receber? O que ela faz? Mas nós trabalhamos. Para a mesma empresa. O que vai mudar? Então ele faz essa comparação. Com o que? Com o salário. Com o salário. Assim como um trabalhador. Recebe proporcional. Aquilo que ele fez. No fim. Cada um será julgado. Conforme as suas obras. Olha que bonito. É uma outra perspectiva. De você olhar. Para o próprio trabalho. Santificando o trabalho. E olhar o trabalhador. Não como se fosse. Apenas um produto seu. Mas uma pessoa. Um filho de Deus. Tal qual. Você olha também. A forma como de frente. Você paga. Proporcional. Aquilo. Que ele trabalhou. Olha que bonito. Vamos lá. A próxima. Essa é a trigésima. Vigésima terceira homilia. Perdão. Vigésima terceira homilia. Onde ele fala sobre os. Operários. Esquecidos. Nas minas. Os trabalhadores. Esquecidos. Nas minas. Mas ele usa o termo. Operários. Ele fala sobre. A avareza das pessoas. Que se esbanjam muito. De riquezas. Que buscam. Ouro. Ouro. Ele fala isso. Ouro. Diamantes. Pedras preciosas. Se acumular. De riquezas. E não olham. Para os pobres. Dos trabalhadores. Em condições. Ele fala disso. Em condições. Subhumanas. Em condições. Desgraçadas. Trabalhando. Nas minas. São João Crisóstomo. Fala isso. É até. É tão bonito. Que vale a pena. Ler essa passagem. Ó. Só que. Você depois me pergunta. Por que que você não leu dos outros? É muito grande. As homilhas dele são enormes. Então assim. Separar. Devido ao tempo. Não dá para fazer de uma forma tão. Por isso que as citações estão todas aqui. Mas essa em específico. É tão bonita. Que precisa. Precisa ser lida. Vai lá. E não amarás o dinheiro. Se fosse comum a todos. Quando portanto. Encontrarmos. Nessa querida avareza. Vem. Mostrar-te. Ei. Como ela te odeia. E tem aversão por ti. Quantos gládios. Afia contra ti. Quantos abismos. Cava. Quantos laços. Te arma. Quantos precipícios. Te prepara. E assim. Extinguirás esse amor. E de onde é possível sabê-lo. Das estradas. Das guerras. Do mar. Dos tribunais. Pois ela enche o mar de sangue. Ensangüenta as espadas dos juízes. Muitas vezes injustamente. Abastece os que de noite e dia. Armam ciladas. E convence a desconhecer a natureza. Cria parricidas. E matricidas. E causa na vida. Tantas infelicidades. Aqui ele está falando. Só sobre a avareza. O pecado da avareza. Ela é causada. Por guerras. Por ganância dos poderosos. Olha só. E aí. Vamos ao que interessa. Por esse motivo. Paulo a denomina. Raiz de todos os males. A avareza. A avareza. Ela. Não deixa os seus amantes. Em melhores condições. Do que os trabalhadores. Das minas. Estes. Continuamente. Cercados. De trevas. E em grilhões. Inutilmente. Labutam. Assim também. Aqueles. Enterrados. Nas grutas. Da avareza. Sem que. Ninguém. Os obrigue. De iniciativa. De própria iniciativa. Se castigam. E prendem-se. Com vínculos. Indissolúveis. Enquanto. Os condenados. As minas. De fato. Ao menos. A tarde. Ficam livres. Dos trabalhos. Opa. Perdão. Isso. Ficam livres. Dos trabalhos. Eles. Dia. E noite. Desenterram. Estes malvados. Metais. Para os primeiros. Há uma medida. Naquela ingrata. Operação. Estes. Porém. Não conhecem. Limites. Mas quanto mais cavam. Tanto maior miséria escolhem. Se porém. Aqueles. O fazem. A contragosto. Estes. Voluntariamente. Diz-me. Qual a gravidade. Da doença. Visto. Visto. Não podem se libertar. O caso. É. Não podem se libertar. Caso. Não odeiem. Sua má sorte. Mas. A guisa. De um porco. Na lama. Agrada. Lhes. Resolverem-se. No mau odor. Da avareza. Suportando. Aflições. Maiores. Do que. Daquela. Do que. Daqueles. Isso. É. Daqueles. Penetrados. Em obscuras grutas. É. Perdão. Aqueles. E o que cabe a estes. Diz-se que a terra. Contém esconderijos. E recessos. Áureos. Naquelas. Obscuras grutas. O criminoso que é condenado a aquele trabalho recebe uma lâmpada e uma picareta. Ali penetra e carrega uma garrafinha de óleo para a lâmpada, porque se acha em meio a tenebrosas trevas mesmo durante o dia, conforme mencionei acima. Além disso, quando chega o momento de chamar aquele infeliz a refeição, ele desconhece até a hora. Os presos que trabalham embaixo, de fato, quando o guarda bate com a força lá em cima na gruta, pelo ruído e o grito sabem que chegou o fim do dia. Não ficasteis horrorizados ao ouvir isso? Vejamos, portanto, se os avarentos não sofrem coisas piores. Na verdade, eles têm um péssimo carcereiro, a avareza, e tanto quanto ligado ao corpo e à alma, suas trevas também são mais horríveis. Não são sensíveis, entretanto, os avarentos, por toda a sua parte, por onde andam, levam consigo as trevas que produzem interiormente. Perderam a visão da alma, por isso Cristo os declara os mais miseráveis de todos nesses termos. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Mateus 6, versículo 23. E aí ele continua, mas aí já fica grande demais. Então percebam, primeiro, ele fala sobre as condições terríveis que os trabalhadores condenados trabalham nas minas. Mas claro, ele aponta esses problemas, porém ele fala de uma condição pior, que é aí que entra a doutrina social da igreja quando ela condena a avareza. Fala sobre a condição terrível dos trabalhadores e condena a avareza dos poderosos, que os poderosos exploram desses pobres trabalhadores. Tudo bem que eles são condenados. Naquela época os condenados tinham uma visão diferente do que nós enxergamos hoje. Mas ainda assim ele fala condições terríveis. E mesmo assim ele fala, os avarentos são piores, são mais escravos da sua própria avareza. Porque no fim, é o espírito, é a alma, vamos dizer, a alma e o espírito, são coisas diferentes. Mas enfim, que valem. E o avarento é mais escravo dos teus prazeres. Olha que lindo. Como que você não vai se surpreender com um homem desse? Depois, sobre o sustento. Na vigésima primeira homilia, ele vai falar sobre o pastor. Como um pastor de rebanho, precisa se preocupar com o sustento. Sustento do seu rebanho. Se o seu rebanho está conseguindo comer, se o seu rebanho está conseguindo se portar. Então, ele faz uma crítica, por exemplo, aos, vamos colocar em miúdos, os bispos e padres, que muitas vezes não enxergam se a sua comunidade consegue se sustentar. O pastor tem que se colocar no seu rebanho. Tem que saber que o seu rebanho, ele não é, ele não faz milagre assim do dia pra noite. Claro, Deus opera milagres, mas não é essa a questão. Se eu estou numa comunidade pobre, eu tenho que me enxergar. Eu tenho que me preocupar com as minhas ovelhas, se elas estão conseguindo comer. Eu preciso ir em auxílio delas, como São Felipe Negri ia em auxílio e levava comida a crianças no meio da rua. Ele faz isso daí. Preocupar-se se os homens estão trabalhando. E ir em defesa das ovelhas. Olha que bonito. Muitos exemplos de homens santos promoviam isso. Promoviam direitos dos trabalhadores. Promoviam melhores condições. Pediam por emprego. E continuando nessa linha do sustento, na vigésima segunda homilia, uma homilia depois ele vai falar. O sustento do templo alinhado ao trabalho. O sustento do templo. Entenda um templo, igreja. Para uma igreja se estruturar, a comunidade tem que trabalhar. Veja, a igreja precisa de pessoas que trabalhem para se sustentar. E trabalhem de forma justa, de forma honesta. Se não trabalhar, aonde iremos parar? Eis a questão. E vamos encerrar aqui com uma última citação. E saibam, ele cita diversas, diversas vezes a questão do trabalho, do salário, dos trabalhadores. Aqui foram poucas, eu escolhi poucas. Com destaque para aquela dos trabalhadores na mina e a avareza. Mas, pegamos no terceiro volume, onde ele vai fazer um comentário em 1 Timóteo, se eu não me engano, a décima quinta homilia. O sustento dos trabalhadores não se dá aos prazeres. Ele fala o seguinte, qual que é a conclusão dele? Os trabalhadores que lutam pelo seu sustento, eles não se dão aos prazeres. Eles não se vendem aos prazeres. Por isso que precisa ser justo. De todos os lados. Para que eles consigam sobreviver. Para que eles consigam viver de maneira digna. Que um ser humano tem que ter uma vida digna. Porém, ao passo que, se se vangloria, se se esbanja, se tem mais do que é justo, eles se dão ao prazer. Eles se vendem ao prazer. Olha que bonito. Olha que conclusão. Fenomenal. E nós enxergamos isso na vida real. Santos, como São Felipe Negri, voltando de novo, São Felipe Negri. Nunca faltou para ele o que comer, ele mesmo dizia. Só que ele tinha o que precisava. É isso. Nós não precisamos ser apegados às coisas do mundo, porque senão nós nos apegamos aos bens materiais. E isso não é o ensino da doutrina social da igreja. O justo, o patrão dar o justo, porque a doutrina social católica, e por isso que ela recebe críticas de todos os lados, ela critica os dois. Ela critica os socialistas, materialistas, que transformam o homem em uma massa de manobra, que enxergam as coisas só de um meio material, que transformam a sociedade no caos e superestimam o trabalhador. Embora a maioria dos regimes comunistas não tenham apelado aos trabalhadores, foi uma pequena elite burguesa que tomou o poder. E critica os capitalistas também, por que não? Com esse egoísmo, essa soberba, essa avareza de querer dinheiro, 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 a custa das pessoas que trabalham, dos pobres. Então veja, ele fala isso. O sustento dos trabalhadores, os trabalhadores que trabalham para se sustentar, não se dão aos prazeres. Eles vivem da maneira justa. Eu recomendo a vocês, isso daqui foi só uma palinha. Esses minutos que vocês me escutaram foram só palas do que São Gregório e São João fala. De novo, vou deixar as fontes aqui na descrição de cada uma das citações que eu disse. Leiam, leiam as homilias desse homem. É uma riqueza que vocês vão perceber aqui como que a igreja pensa. Porque qual que é o foco da doutrina social? Dignidade da pessoa humana. Por que dignidade da pessoa humana? Para salvar essa pessoa. Porque ela é um filho de Deus e ela precisa ser salva. Então ela precisa receber o justo. Porque barriga vazia não consegue absorver o evangelho. Como é que você vai evangelizar uma pessoa na África que está só o esqueleto? O que a igreja faz? Alimenta essa pessoa. Dá a ela vida. Ela volta a viver. E aí você evangeliza ela de barriga cheia. Porque ela consegue pensar. Uma pessoa com fome, ela não consegue pensar. Ela precisa lhe se alimentar. Ao mesmo tempo, uma pessoa que está no excesso, na soberba, na avareza, ela se vende aos prazeres. Ela se vende aos prazeres. Fica ainda pior. Vende ao luxo. Aos pecados. As coisas já não satisfazem. Porque ela busca a satisfação dela em coisas materiais. E o mundo vai passar. Olha o ensinamento. E isso está nas palavras de São João. São João, em vários momentos, ele se preocupa com a condição dos operários. E que os operários recebam o justo. O justo. Ele fala isso. O justo. Nem mais, nem menos. O justo. E ele faz toda uma explicação teológica disso. Então, sigamos o exemplo de São João. E em breve nós teremos. Em breve eu digo logo. Mas logo quando? Dez anos? Não sei. Mas teremos os vídeos da Hermon Novaro. Teremos vídeos da Quadragésimo Ano. Da Mater et Magistra. Da Octagetma de Viennes. Da Populorum Progressio. Da Nonagésimo Ano. Da Centésimo Ano. Da... Tudo bem que Bento XVI, se eu não me engano. Ele não falou necessariamente sobre a doutrina social da igreja. Estou pensando no documento do magistério dele. Mas o Papa Francisco, sim. Da Fratelli Tutti. Que é mais a dignidade da pessoa humana, né? E tudo isso nós iremos abordar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Percebam que não foi alguma coisa assim muito profunda. Mas tem um embasamento nas palavras de São João. Leiam. E vocês vão se surpreender com a eloquência deste homem. E a riqueza dos textos dele. Leiam, tá? Eu fico por aqui, meus amigos. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Se o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão em paz. Deus vos abençoe.